O que ele quis Meus braços abertos ficaram E ainda estão assim E vão continuar Até um dia vê-lo regressar Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado Sem privações tem passado e tudo porquê Falsos amigos por aí Com selhos vazios mas cheios De palavras vãs Que grande ilusão Mentiram ao seu jovem coração Mas nunca é tarde não Sai da escuridão Há um novo dia Nova amanhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãs Parece um sonho mas nem a distância me engana O coração de quem ama não pode esquecer Seus passos fracos tropeções Seus olhos rebrilham e choram Pai, eu sei que errei Mas vim para a sertão Permita-me de novo aqui ficar Pai, só lamento que onde passei via muitos Filhos sem rumos Filhos sem rumos Sem teto e carentes de amor De amor Que o Senhor lhes dê a mão Lhes mostre de novo o caminho Para um renascer Para um renascer Um novo proceder Na mais perfeita e bela comunhão Mas nunca é tarde não Sai da escuridão Há um novo dia Nova amanhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Pessoas certas Amigos e irmãs Mas nunca é tarde não Sai da escuridão Há um novo dia Nova amanhã A mesma casa tem Portas abertas Portas abertas Pessoas certas Pessoas certas Amigos e irmãs Tareia Amigos e irmãs Vos! Trat